e fala galerinha do quarto quinto ano tudo bem com vocês aqui é o professor rafael e hoje eu estou aqui junto com meu sobrinho luiz felipe para mais uma aula de educação física na nossa aula de hoje nós iremos aprender a brincadeira do jogo da velha com copos tudo bem o jogo da velha todo mundo já sabe jogar só que agora nós vamos utilizar copos plásticos antes de começar a brincadeira não se esqueçam de fazer uma marcação para saber qual copo é de qual então de quem no caso aqui eu sou o copo azul e o luiz felipe é o copo preto a brincadeira é o seguinte quando eu falar já eu e o luiz felipe vamos pegar o copo colocar no canto da mesa e bater nele o copo deverá girar dar um mortal e cai de novo com a boca para baixo se eu conseguir fazer isso eu posso colocar esse copo aqui no jogo pego outro copo faço a mesma coisa e aí nós vamos jogando o luiz felipe também estará fazendo a mesma coisa que ele poderá estar armando ou bloqueando as minhas jogadas tudo bem então vamos agora para brincadeira no exemplo que fica mais fácil de entender preparado o luiz felipe então prepara lá 3 2 1 valendo vai lá conseguiu um consegui dois consegui três no caso aqui eu conseguir ser mais ágil mais rápido consegui fazer os três copos virar e venci aqui na diagonal ok entenderam a brincadeira espero que tenham gostado um abraço um beijo e até mais tchau 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 Tchau, tchau.